Como é que eu largo dela, e a gente fez amor Se eu falar que ela não transa, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela não quica, tu vai falar que é caô Piranha não faz sexo, piranha faz amor Chama-se o gato na minha que ganhou pro alto, por favor Vai jogando brincando pro alto, o DJ Guina já te avisou Piranha não faz sexo, piranha faz amor Esse é o DJ Guina, o DJ que morra Se manda, se adota, senta, que manda, dá só, tu traz Se manda, se adota, senta, que manda, dá só, tu traz Se manda, se adota, senta, que manda, dá só, tu traz Se eu disse, esse é o Guina, esse é o Guina O nome eu não sei, mas na bunda nós vai patendo Ela vai tremendo 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 O Guina Guina A CIDADE NO BRASIL